Rádio Santos Futebol Clube, a emissora oficial do Alvinegro mais famoso do mundo. Não é cruzamento não, é direto, hein? É verdade. Vamos chegando aos três minutos do segundo tempo. Zero Santos, zero Fáscoa da Gama. A gente volta a perigosas. Tem Giovani, tem Giovani na bola, estou vendo o Vitor Ferraz também. Vitor Ferraz na bola também. É falta, vai levar o perigo. Olha, quase o time todo do Vasco na barreira, hein? É verdade. Quase o time todo do Vasco na barreira. E o Vasco vai trocar dois jogadores. Vai trocar dois jogadores. Tá perdido, tá perdido. Atenção, tem Vitor Ferraz na bola, tem Giovani. Expectativa aqui dentro do meio milho, correu. Bateu o Vitor. Gol. É do Santos. Vitor Ferraz de falta, Vitor Ferraz de falta. Aos três minutos do segundo tempo. Abreu o placar aqui na fila, meu amigo, para a festa da torcida soltista. Agora, Santos 1. O Vasco da Gama não tem nada. O Vasco da Gama acera o Alexandre Frieto. Ah, que bela cobrança. O goleiro foi enganado. Tinha ali o Giovani e o Vitor Ferraz. Quem bate? Quem será? Aí o juiz apitou de perna direita do canto esquerdo do goleiro. Ele deu um pato e falso e a bola entrou. O Santos marca o primeiro gol no momento certo da partida. O que já aconteceu no primeiro tempo? Aconteceu no segundo. Rádio Santos Futebol Clube. A emissora oficial do Alvinegro mais famoso do mundo.